Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre e galera, eu estou aqui para poder trazer mais coisas de Mortal Kombat 2021 pra vocês porque, olha só, recentemente, cara, hoje, praticamente no horário de gravação desse vídeo aqui, foi liberado no perfil do Mortal Kombat um cartaz do filme que traz pra gente ali algumas coisas bastante interessantes, inclusive a aparição do nosso querido Cabol, sim, a gente sabia que ele tava no trailer do Mortal Kombat 2021, mas a gente não tem um vislumbre do design do personagem, e nesse cartaz é possível ver ele por completo, pelo menos a parte da frente, a máscara, que a gente queria muito ver o design, como é que tava, e também nós podemos ver em detalhes a roupa do Cole Young, a gente já podia ver no trailer um pouquinho também, mas mais a parte de trás, quando o Goro tá pulando pra cima dele ali, e também um pouquinho borrado na parte da frente, quando o Sub-Zero tá em cima dele em um frame do trailer que o Scorpio puxa o Sub-Zero com o Get Over Healed e tudo mais, então aqui a gente vai ver tudo isso, comentar alguns detalhes bem interessantes a respeito desse cartaz também, mas antes de continuar, se você quer saber mais, se você ficou curioso, meus amigos, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, e lembrando, galera, que nós estamos fazendo sorteios lá na nossa plataforma roxa, basta você se tornar um Sub de graça, se você tiver aí o Prime Video vinculado à sua conta do Swift, porque muito em breve nós vamos sortear jogos lá em mídia física, cara, que nós temos aqui lacradinhos pra vocês, então, colem lá, acompanhem as nossas lives pra vocês não perderem esses sorteios maravilhosos, e se você quiser participar deles, se torne um Sub também, que é muito simples. Então, vamos lá, galera, sem mais delongas, deixa eu trocar minha telinha aqui pra que vocês possam ver, ó. Esse foi o cartaz liberado oficialmente aí para o filme do Mortal Kombat, e o primeiro detalhe, cara, não tem como a gente não falar a respeito disso de cara, que é o nosso querido Cabal aparecendo aqui no fundo, meus amigos, olhem só o design da máscara dele, que da hora, eu achava que poderia ser uma coisa um pouco mais próxima aqui ao dos jogos, e de fato é um pouquinho, porque se a gente for dar uma olhada na máscara do Cabal do Mortal Kombat 11, eu até deixei separado aqui pra vocês, ó, a gente tem um aspecto aqui, por exemplo, nos olhos, desses feixes de luz vermelha indicando os olhos dele, entendeu? Então, isso se assemelha um pouco com o que eles fizeram com essa máscara ali do Cabal para o filme, e também, esse detalhe da frente aqui, ó, que parece mais um respirador nesta máscara que eles introduziram pro jogo, aqui ele tem uma espécie de ranhura, que pode ser interpretado também como uma espécie de respirador, mas esses detalhes aqui do lado, ó, principalmente essa espécie de... Isso aqui não seria um cilindro, na verdade, né? É um dispositivo onde tem esse cano de respiração, muito provavelmente, e o dispositivo nas costas dele servindo como aquele que circunda ali o fluxo de oxigênio e tal. E o design da máscara dele como um todo, assim, cara, eu achei muito da hora, porque não é um negócio liso, muito bem trabalhado e tudo mais, não. Parece que eles foram montando com um kitinho ali essa máscara dele e tal. Tem um aspecto tecnológico, obviamente, por conta dos olhos, que eu achei muito da hora, cara. Isso me lembra muito, cara, um estilo meio que predador. Vocês lembram dos filmes lá do Arnold Schwarzenegger, filmes solos aí do monstro que já tivemos e tudo mais? Então, cara, eu achei muito da hora. E aqui, ó, um pouco mais pra baixo, a gente pode ver aqui a Hulk Blade dele, nós já tínhamos visto no trailer também e tudo mais. Um pouco da roupa dele aqui me parecendo um tanto surrada, eu diria, aqui na parte de baixo, aqui na parte de cima também. Inclusive, no trailer, é possível a gente ver isso. Eu separei, inclusive, esse frame aqui, ó, que o Liu Kang tá elevando o seu dragão de fogo e o Cabal tá aqui, ó. A gente pode ver essa máscara dele aparecendo. Não tem esse feixezinho de luz vermelha que tá mostrando ali no cartaz. Isso aí eles devem adicionar depois, eu acredito, entendeu? É possível ver a Hulk Blade. E um pouco mais pra frente aqui, galera, ó, a gente consegue ver o Liu Kang. Quando ele vai dar uma porrada, a gente consegue ver um pouquinho mais do Cabal. Ele utilizando a sua Hulk Blade aqui, a gente vê o dispositivo aqui nas costas dele, o cano aqui embaixo também descendo, ó. Que deve passar aqui pela barriga dele e subir até a máscara. Aqui deve ser onde tem o oxigênio que ele respira pra poder sobreviver e tudo mais. Então, assim, muito legal esses detalhes, cara. Eu curti muito esse design desse Cabal aqui. E agora, uma coisa interessante, mantendo esse frame aqui, que eu tô mostrando pra vocês no vídeo agora, reparem nos olhos do Shinsung. Os olhos dele aqui, ó, estão brancos. Não estão negros, como está no trailer do filme, assim como os da Milena também. Porque tem um trecho específico no trailer lá, que a gente pode ver lá no final, quando ela tá lutando com a Sonya. Passa bem rapidinho. Os olhos dela estão negros também, eu vou mostrar pra vocês. Aqui, por exemplo, ó, como vocês podem ver, os olhos do Shinsung estão totalmente negros. Tem um outro frame pra trás dele falando, matem eles, falando com o Sub-Zero e com a Milena que estão logo atrás, né? Que os olhos dele também estão negros. E se a gente passar um pouquinho mais pra frente aqui, ó, nesse frame da Milena, ó, reparem só. Deixa eu deixar passar devagarinho aqui, ó. Olha lá, os olhos dela estão totalmente negros também, porque um trecho aqui pra trás, onde ela tá lambendo o sai dela, ainda é possível a gente enxergar, ó, deixa eu esperar onde que passa aqui, ó. Ainda é possível enxergar um pouco da parte branca do olho dela. Ali no final, já tá totalmente negro. E aqui no cartaz, ainda também tá branco, porque eles tão puxando também daqueles cartazes animados do marketing que eles fizeram do filme, entendeu? E aí, cara, não menos importante, nós temos que comentar também agora sobre o nosso querido Cole Young, rapaz. Agora a gente pode ver a armadura dele melhor. Deixa eu dar um zoom aqui no meio, que eu acho que fica melhorzinho pra gente poder enxergar. Dessa armadura dele aqui, ó, agora com mais detalhes, com melhor resolução, entendeu? Porque o único frame que a gente tem no trailer que tem uma resolução boa é quando ele tá de costas e o Goro tá pulando em cima. Então eu acho que não restam mais dúvidas. A gente já tinha falado que era o Cole Young por conta da roupa, os outros frames que a gente enxerga ele, cabelo e tudo mais. A gente já não tinha dúvidas mais do que era o Cole Young. E isso daqui só confirma isso. Mas assim, esses detalhes da armadura dele aqui, eu acho que trazem um pouco melhor essa ideia, que a gente até comentou em vídeos anteriores aí, cara, de ser uma coisa que ele invoca, que sobrepõe a pele dele. Vindo aqui, cara, não parece ser uma roupa que ele pega e veste, sabe? Pra poder se proteger. Parece que é uma coisa que realmente se forma no corpo dele, sabe? Tem um aspecto, sim, de armadura, não parece ser um tecido, alguma coisa do gênero. Pode ser alguma coisa um pouco mais dura, de fato, entendeu? Que se forma, assim. Pode ser que não seja uma placa de metal maciça, igual a gente tá acostumado, mas uma coisa que se enrijece na pele dele também. É meio difícil saber, a gente tem que ver como é que eles vão fazer isso no filme. À primeira vista, parece, de fato, um metal, que encobre o corpo dele ali pra poder proteger ele. A minha única pergunta é o seguinte, por que que não cobre a cara? Por que que não fecha as mãos aqui também? Será que a gente ainda vai ver um desenvolvimento maior desse poder dele, de forma que cobre o resto do corpo? Isso é uma coisa que a gente não sabe, a gente vai ter que esperar pra ver, e isso, por enquanto, é uma especulação, tá? Essa questão da armadura se formar no corpo dele, sendo um poder do próprio Kooliang, entendeu? Mas é muito da hora, cara. Eu curti esses detalhes que eles estão mostrando aqui pra gente. E por fim, cara, ó, Jax, Sonya, Scorpion, Sub-Zero, tudo normal, nada de muito novo, assim, pra poder se observar. Só que tem um detalhe interessante ainda nesse cartaz. Reparem que do meio pra direita aqui, nós só temos vilões, e do meio pra esquerda aqui, nós só temos mocinhos, aliados e tudo mais. E olha só onde o Scorpion tá, mano. Ele tá do lado aqui dos mocinhos. É interessante notar isso, porque a gente sabe que o Scorpion, por mais que ele tenha essa rixa com Sub-Zero, ele é um cara meio que neutro, entendeu? Inicialmente ali, quando ele tá querendo resolver as coisas com o Bi-Han e tudo, aplicar ali a sua vingança e tal. Então, eu achei muito interessante o detalhe deles terem colocado esse aspecto aqui de fogo, no lado esquerdo, indicando os mocinhos e tudo mais, e esse aspecto de gelo, indicando os vilões. E isso reforça ainda mais, cara, o que o pessoal vem comentando aí, principalmente os produtores do filme e tal, que Scorpion e Sub-Zero, eles vão ter uma grande participação desse filme, cara. Boa parte vai ser dedicada a esses dois personagens. Então, por isso que eles estão dando tanto destaque, assim, nas artes, nas capas e tudo mais, para eles. Claro que também tem a questão deles serem os personagens mais populares dentro do jogo, entendeu? Nas capas dos jogos, eles sempre aparecem, principalmente o Scorpion, que tá em todas as capas do game praticamente aí, né? Desde o Mortal Kombat 9. Então, isso é bem interessante. E a gente vê o Cole aqui no fundo. Muitas pessoas estão preocupadas com relação, por exemplo, ao Cole vencer o torneio do Mortal Kombat. Na minha opinião, isso é um achismo meu, tá? Eu acho que ele não vai vencer. Eu acho que ele vai sim fazer algumas lutas dentro do torneio, vai vencer alguns guerreiros fortes ali, igual a gente vê o Goro pulando pra cima dele. Pode ser que naquela luta ali o Cole já vença ele ou não. Mas, em termos de vencer o torneio, se ele terminar nesse primeiro filme, pra mim não vai ser ele não. Eu acho que no final vai ser um Liu Kang vs Shinsung clássicozão aí que todos queremos ver. E é claro, uma das lutas principais da parada vai ser Scorpion e Sub-Zero. Mas, manos, muito da hora mesmo. Curti pra caramba esse cartazinho que eles fizeram aí, que eles liberaram pra gente. E agora eu quero saber de vocês aí, o que vocês acharam desse cartaz? O que vocês acharam do Cabal? O que vocês acharam dessa roupa do Cole Yang? O que vocês pensam a respeito dessa roupa dele, né? Em termos de poderes e tudo mais. E essa disposição de Sub-Zero e vilões de um lado, Scorpion e mocinhos do outro. Deixa aqui embaixo as opiniões de cada um de vocês, eu vou adorar ver. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, você vai olhar do meu pinho esquerdo e direita de cada um de vocês. E até mais, é... Fumoso, galera!